Salve galera, e aí turma, firmeza galera, olha aproximadamente sete e pouca da noite, olha coisa linda Lua cheia, e estou eu aqui sozinho no rio aqui, sozinho não, eu e Deus aqui no rio Vamos dar uma pescada boa aqui de Itaíra, vamos ver o que é que vai dar né galera, mostrar aqui a vocês Deixa eu abrir aqui, vou dar um pause aqui para eu abrir viu Está aqui o neon, só que a lua está tão bonita, mas tão bonita para esse dia, que eu acho que eu vou testar a arte sem o neon Se tiver dano, sem o neon, eu vou coisar Mas olha, eu vou usar esse daqui para testar, para ver se não sai um jundiá, um tilapia, qualquer coisa, tem uns grandes aqui dentro Viu, tem umas parafernas aqui, já tem um negócio andando ali dentro do mato, misericórdia Ai ai, deixa eu ver Deixa eu ver o que é aqui É, por enquanto não é nada não Vamos continuar Isso que é galera, isso que é caçote viu Eu ia pegar uns camarão, só que eu deixei a redinha ali no meio do caminho, achei primeiro o caçote né Como um anzol é pequeno eu vou ter que cortar ele Está aqui a faquinha E vamos continuar, vamos ver se dá algumas traíras aqui galera Estou crente hoje que vai dar umas traíras boas Continua galera Pescar hoje com caçote Vamos nessa Galera Olha o que veio de primeira Olha a maravilha Um jundiá Que coisa linda Um jundiá Graudão hein Graudão galera Continua 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 Turma Está gostando Estou gostando da pescada Vou pescar Coisa boa Jundiação é No caçote Vamos nessa Vamos pegar mais E aí turma Olha o que veio Não é dos grandão não Mas é bom Ó Tilap Dinote Está dando dinote Vem um tilapinho Olha Está ótimo galera Olha Vou segurar ele direito aqui Olha Olha Coisa ótima Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui galera Rolou um jundiá E um tilap Continua galera É turma Está puxando devagarzinho Caiu Caiu Dentro do mato Até vira Bateu aqui com tanta força A franguinha E aí galera E a traíra Meu celular Descarregou Ele está com um probleminha Você já sabe Aí pegou essa aqui ó Está uns 23 cm A traíra E Vamos ver se a gente consegue pegar outra galera O celular descarregou Vou ter que filmar agora sim É meio complicado Mas é isso mesmo né É a vida Consegui ainda filmar essa fisgada Vamos nessa Continua galera E aí turma Olha a bitela que eu peguei agora Hum Olha só Essa é graúda Eu quero tirar uma roca Olha Coisa boa galera Olha o tamanho da marruca Top Top Eu estou com fé que ainda vai sair coisa boa aqui turma Estou com fé Rapaz Essa é bem graúda Está Olha Está com uns 30 cm ela Bem gigante mesmo galera Vamos ver se a gente pega mais alguma Top Pescada top Olha não estou usando nenhum nenhum A lua está tão bonita Mas tão bonita Que nem precisa Vamos nessa E aí turma Achou aquela grande Olha o tamanho dessa Rapaz Carro Essa é a marruca Ô bitela Inacreditável É o tamanho do anzol Olha o meu dedo pegar pegar no dedo aqui olha o tamanho do anzol e é mostrar vocês aqui e olha o tamanho do anzol focar direito e ali e ela tá com um pedaço de bichinho ainda rapaz ó monstrona top top tá meio ruim com esse celularzinho cara tem que ficar filmando segurando a lanterna galera mas tá ótimo a pescar tá ótimo ó vou botar aqui para vocês verem ó ó meu dedo e dá um palmo e cinco dedos essa é bruta 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 vou ver se eu pego mais alguma coisa é galera já tem meia hora aqui e não tá puxando mais não parece que parou tá bem devagar mesmo viu e olha a boia tá vendo aqui tá ali a boia e a vara vai dar uns três metros e pouco ai tá lá muriçoca é terrível misericórdia é chata para caramba aí eu vou esperar mais uma meia hora de relógio se não der nada vou mostrar o peixe para vocês fez todo e continua galera vamos aguardar aí para ver se Deus ajudar a sair alguma coisa se não sair tá de boa já tem um moio bem legal mesmo e aí galera olha o que eu acabei de pegar rapaz ó top 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 galera mexe sujinha vocês veem ó e marruca bonita do nada ó linda linda traía braba é só tá aqui solta anzolzinha aqui é respeitado aqui não abre de jeito nenhum não abre não porque ó não foco aqui tô usando neon não e é o esquema aqui do neon que eu faço ó ai muriçoca eu deixo esse caninho aqui ó o neon deixa eu tirar aqui o neon encaixa aqui dentro na hora que eu for usar o neon eu só faço encaixar mas como a lua tá tão bonita e não precisa não tá ótimo dá para ver a boa é tranquilo a lona lá e aí coisa bonita e continua galera pescada top galera outra 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 grandona olha que maravilha tá bom demais viu tá ótimo ótimo peújo um dia e aí tá lá o tilapinho e tá dando uma extraíra boa viu galera tem uma franguinha mas tá ótimo graças a deus ó coisa linda outra outra tá braba no saco não sai de jeito nenhum vixe continua galera vamos ver se eu pego mais uma viu vai deixando seu joinha que for gostando aí ó e se inscreve no canal galera que ajuda muito vamos nessa coisa boa segura 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 quase capola essa aqui quase capola eita faltou um trisco para escapulir o bitela não é do mesmo tamanho da outra né mudei de lugar aqui um pouquinho e tá bom galera tá ótimo só que eu já vou embora já tá tarde demais já é 11 e 15 vamos embora galera vou mostrar o peixe depois para vocês viu eu peguei daqui eita e aí e aí o peixe eu vou mostrar para vocês no instante viu toma continua naquele lugar não tava dando muita coisa eu resolvi mudar um pouquinho do lugar começou da peixe a turma e falar celular meu também e aí dodinho viu ele pega a bateria descarrega todinho aí o cara deixa descansar um pouquinho o cara vai ligar ele ele dá 50 por cento de bateria graças a deus né continua e aí galera hoje deu não deu deu coisa boa caçote é bom demais para pescar turma só caçotezinho um caçote ó o lucro o lucro de um caçote a outra miudinha soltei viu as grandona tá aqui a miudinha soltei a pequenininha soltei viu ó deu uma duas três quatro cinco traíra um pilaque e um jundiá muito legal mesmo mostrar o esquema outra vez para vocês ó a boia como é eu peguei isso daqui vem junto com nenhum esse caninho aqui ó parece que é borracha vem junto com nenhum eu colei na boia depois só encaixar aqui o nenhum na hora de tirar só pegar tirar simples pronto galera ó na descrição do vídeo vou botar outra pescada dessa muito legal mesmo e outros vídeos quem quiser assistir ó lá embaixo na descrição sei lá que tem viu galera quem gostou do vídeo desse seu joinha que não inscrito se inscreva no canal que toda semana tem vídeo top galera galera fique com deus e até a próxima valeu turma